O governo empresta o São Rodi-Halo de Desenvolvimento, enquanto órgão legislativo, aprovou o São Rodi-Sosa Careta para o deputado Cira. Diretor ONG Luta Ramutu, José Alves da Costa Ratetim. O Parlamento Nacional continua a aprova o São Rodi-Sosa Careta, aumenta subsídio combustível no Sosa Lepto para o deputado Cira, enquanto o desenvolvimento do povo continua a usar o São empréstimo. José Alves da Costa, lamenta o político-governo, não é que continua a empresta o São Rodi-Sosa parceiro internacional, o Rodi-Moderniza linha eletricidade, dada a Bemos no ralo-estrada, mas é órgão legislativo. Na fato de aprova o São, o Rodi-Beneficia deputado Cira em necessidade. Agora, isso não é preocupação, mas isso é um jogo pesado. Isso é preciso, isso tem que serão devemos. Agora, o São茶, vamos ter a desenvolver infraestrutura, e a Bemos, a eletricidade, isso devemos. Agora, o estado de Rassiq, vamos ter fogo, que sejam for tudo comigo e também que consome, Ação de salários sem limitação, rola a careta, rola o laptop, suplensão para o partido político por ano, 92 milhão, mil dólares por cada cadeira. Agora, o que está a proposta de 6 milhão para o bairro? Ação de salários, ação de salários, para desenvolver o setor produtivo. O Comissário Executivo Serviço Técnico Edeteli, Latino Jerónimo Hatetem, Dinané, governo Cedebe Osam, milhão, Ressin Lima, dólar americano, Rússi Banco Desenvolvimento Asiático, Rodimoderniza, Linha Eletricidade, No Harimó Centro Controlo, Balinha Distribuição. O Comissário Executivo Serviço Técnico Edeteli, Agora, eu faço o recrutamento, para a consultância internacional, e o recrutamento é a Rússi Comissão Nacional de Provinção. Então, uma vez que o Itadean funda, a natureza funda, não é o empréstimo, ou não é o fundo das infraestruturas, então, o processo é a Rússi Sena. O processo é a Rússi Sena, para que o fim do ano, conclua. Comissário Executivo Serviço Técnico Edeteli, garante, eletricidade sei la mate e o futuro, o engira, linha eletricidade modernizou. João Aníbal Bento Martins, RTTL. Se você gostou de se inscrever no canal RTTL, ou se inscrever no canal RTTL, ou se inscrever no canal RTTL, ou se inscrever no canal RTTL. e se inscrever no canal RTTL.